Olá, caros alunos, iniciamos mais uma aula de história. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra Fria. Que guerra foi essa? Olha, nós falamos sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. A Guerra Fria, ela vai acontecer logo depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ela constituiu como uma guerra não declarada entre Estados Unidos e a União Soviética. Por que que era fria? Nessa guerra, os dois lados, eles usaram apenas a propaganda para defender seus interesses e ajudar seus aliados e expandir suas áreas de influência. Então, eles evitavam o uso das armas nucleares com receio de que ocorresse uma destruição de ambos os lados. Então, a gente vai entender um pouquinho como que se deu esse período que a gente chama de Guerra Fria, né? E por que que tem esse nome, né? Em fevereiro de 1945, antes mesmo do final da Segunda Guerra Mundial, houve uma reunião dos três líderes mundiais, né? Grandes países vencedores, que é os Estados Unidos, através de Roosevelt, Stalin, né? Na União Soviética e Churchill, na Inglaterra. Eles se reuniram numa conferência chamada de Alta, na União Soviética e foram discutir os rumos do mundo no pós-guerra. Na ocasião, os países ocidentais, eles concordaram em ceder uma parte da Polônia para a União Soviética e permitiu o aumento da influência soviética no leste europeu, né? Daqueles que foram libertados do domínio nazista, etc. Em julho do mesmo ano, após o final da guerra na Europa, os vencedores, eles se reuniram novamente numa conferência de Potsdam, na Alemanha. Nessa conferência, eles decidiram dividir a Alemanha e sua capital, Berlim, em quatro setores de ocupação. Seria um setor norte-americano, outro soviético, outro inglês e outro francês, né? Outro fator interessante que tem a ver um pouco com esse medo da guerra, o medo de uma guerra nuclear, foi a criação da ONU. Em 1945, também, representantes das 50 nações se reuniram numa conferência de São Francisco e criaram uma organização que a gente conhece muito bem, que é a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Quais eram os objetivos principais? Aliás, quais são até hoje os objetivos principais? Preservar a paz e a segurança no mundo, promover cooperação aos direitos dos seres humanos e as liberdades individuais, né? Então, os seis principais órgãos da ONU foram constituídos como sendo o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela e a Corte Internacional da Justiça. O Conselho de Segurança é responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional e tem, inclusive, o direito de intervir em qualquer disputa ou confronto entre dois ou mais países. É formado por 15 membros, 10 eleitos para o período de dois anos e 5 permanentes. Os permanentes são Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Os membros permanentes, inclusive, têm um direito de veto sobre as decisões do Conselho. Mas vamos voltar um pouquinho nessa questão do conflito, né? Essa bipolarização que houve na Guerra Fria, né? Na verdade, o que acontece? Nós temos a bipolarização entre capitalismo e comunismo, né? Em 1946, o líder inglês, o Churchill, ele fez um discurso que é considerado o marco inicial da Guerra Fria. Depois, ele afirmou que ela precisa impedir a qualquer custo o avanço do comunismo soviético que dividia e opunha a Europa. Ele convocou, inclusive, o Ocidente para uma grande cruzada contra o comunismo soviético. No ano seguinte, o presidente norte-americano, Truman, ele também se posicionou radicalmente contra a União Soviética e afirmou que os Estados Unidos ajudariam a combater o comunismo em todo o mundo com armas, soldados, dinheiro. Era a chamada doutrina Truman, né? Na qual os Estados Unidos, eles se comprometiam a prestar assistência a qualquer país onde se verificassem as ameaças comunistas. O mundo, então, passou a se dividir, assim, em dois blocos rivais e inconciliáveis, né? Estabeleceu-se, então, uma ordem internacional bipolarizada, né? Comunismo e capitalismo, né? Enquanto isso, os partidos comunistas, eles acabaram crescendo tanto no leste da Europa, quanto também no oeste, em países como Itália, Alemanha Ocidental, Inglaterra e a França. Preocupado com isso, o governo dos Estados Unidos, ele pôs em prática um plano idealizado pelo secretário de Estado, o general George Marshall, para enfraquecer o comunismo e fortalecer o capitalismo europeu. O plano Marshall, ele anunciado pelo governo norte-americano, em 1947, ele consistia em um vasto programa de ajuda econômica aos países capitalistas da Europa, mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial. Por quê? Exatamente para evitar o avanço do comunismo. A União Soviética de Stalin, ela acabou respondendo em 1947, criando como informe, né? Uma agência comunista de informação com qual objetivo? Coordenar o movimento comunista mundial. Nesse clima de alta tensão, Estados Unidos e União Soviética, acabaram decidindo dividir o território alemão em dois países. Assim, em 1949, nasceram a República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, de regime capitalista, com capital e bom, e a República Democrática Alemã, que é oriental, de regime socialista, com capital na Berlim Oriental. A cidade de Berlim também acabou sendo dividida em duas, a Berlim Oriental, que era socialista, e a Berlim Ocidental, capitalista. Para impedir a fuga dos alemães orientais, em 1962, o governo da Alemanha comunista acabou construindo o chamado Muro de Berlim, que separou fisicamente as duas partes da cidade e fechou as fronteiras entre os dois países. Em 1949, os Estados Unidos, o Canadá e vários países da Europa Ocidental firmaram o Tratado de Criação da Alemanha Militar, denominada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Só fazendo parênteses assim, Brasil poderia fazer parte disso, gente? Só pelo nome? Ok. O acordo previa ajuda mútua no caso de agressão por parte de uma força externa. O ataque a um dos países membros da OTAN seria considerado como um ataque a todos, ou seja, seria como se fosse uma... Vamos nos ajudar aqui, né? Qualquer tipo de invasão. Em resposta à criação da OTAN, em 1955, a União Soviética firmou com os países de sua esfera de influência o Pacto, conhecido como Pacto de Varsófia, que seria uma aliança destinada, da mesma forma, à segurança do bloco comunista. Então, essa competição entre os Estados Unidos e a União Soviética por áreas de influência e também os interesses da indústria bélica, que era altamente lucrativa e ainda é, desencadearam uma corrida armamentista. Isso acabou gerando um dos momentos mais quentes da Guerra Fria, que foi a Guerra da Coreia, que teve o envolvimento dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, depois de ser libertada da ocupação japonesa, em 1945, a Coreia acabou sendo ocupada pelos norte-americanos e pelos soviéticos. Três anos depois, ela acabou sendo dividida em dois países, a Coreia do Norte, sob influência soviética, e a Coreia do Sul, sob influência norte-americana. A fronteira entre Norte e Sul, no entanto, era muito tensa, porque as duas Coreias, elas queriam a reunificação sobre o seu comando. Então, na verdade, elas não queriam essa briga, essa disputa, elas queriam uma unificação. Em 1950, a Coreia do Norte, ela acabou tacando a Coreia do Sul de surpresa. Os Estados Unidos, com o apoio da ONU, reagiram enviando tropas em apoio aos sul-coreanos. Os chineses tinham adotado o comunismo no ano anterior e acabaram entrando na defesa da Coreia do Norte. Então, o conflito acabou se estendendo até 1953, quando foi assinado o armistício de Pamujong, que confirmou a divisão entre os dois países, a Coreia do Norte, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista. Tanto nos Estados Unidos, como na União Soviética, as pessoas suspeitas de simpatizar com o país adversário ou com o regime adversário, eram perseguidas e duramente reprimidas. Então, se você era a favor do comunismo no país capitalista, você era reprimido. Se você era a favor do capitalismo no país comunista, você era reprimido. Várias pessoas foram até mortas. Pelo fato de, nos Estados Unidos, haver um senador com uma forte influência chamado Joseph McCarthy, que era conhecido como um caçador de comunistas, esses atos violentos ficaram conhecidos como o macartismo. Ele liderou uma perseguição que levou à prisão e ao exílio professores, cientistas, escritores, artistas, funcionários do governo. Agora, na Rússia também ocorreu um movimento semelhante com o stalinismo, que promoveu fuzilamentos a quem se opusesse ao regime. Então, houve morte dos dois lados. Durante o governo de Khrushchev, na União Soviética, teve o início da coexistência pacífica, uma fase da Guerra Fria em que a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética acabou se deslocando do campo militar para o campo da ciência e da tecnologia. E foi nessa época que se iniciou uma corrida espacial. A União Soviética saiu na frente. Em 1957, ela lançou dois satélites artificiais, conhecidos como Sputnik 1 e Sputnik 2, que tinha a bordo uma cadela chamada Laika. Quatro anos depois, a União Soviética lançava a primeira nave pilotada por um ser humano. Os norte-americanos redobraram, então, seus investimentos em pesquisa espacial e acabou que em 20 de julho de 1969, viajando a bordo da nave Apolo 11, o astronauta norte-americano Armstrong, ele foi o primeiro a colocar o pé no solo lunar, onde acabou fincando a bandeira dos Estados Unidos. Resumindo, então, todo esse período que a gente pode chamar de Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria? Olha, a Guerra Fria, então, ela constituiu um conflito permanente entre os Estados Unidos e a União Soviética, na qual os dois lados evitavam confronto militar direto, porque eles temiam uma guerra nuclear, eles temiam que houvesse destruição de ambos os lados. Foi em razão de quê? Em razão de dois sistemas econômicos. Então, quais eram os sistemas econômicos? O capitalismo de um lado, comunismo de outro. Houve acessos tanto de um lado quanto de outro. Quais as principais alianças militares? A gente teve do lado capitalista a OTAN, né, e do lado comunista o Pacto de Varsóvia. E qual que foi o comportamento dos governos das superpotências em relação aos que manifestaram opiniões divergentes? Ambos se comportaram de modo parecido. Tanto o macartismo quanto o estalinismo, eles perseguiam, prendiam e provocavam a morte de seus adversários. Então, gente, é um breve resumo sobre a Guerra Fria. Espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.